Já tinha um curto desfiado Tão linda ela passou Viu, viu, assobiou O tio olhou desesperado A tia dele escondeu um tapetra, amou Tara, safado, você não tá vendo que ela Tem idade pra ser sua filha, não Se enxerga tiozão O corpinho dela e o guardar de trânsito Essa sem a mesma função Ela dançando, provocando Bicho, nossa senhora, os boys amam O ex-hora tem feitiço nessa rava, na batida ela E essa parte 2 tá muito mais animada Só que o vídeo tá um pouco curto Mas é isso, deixa o like Se inscreve no canal, ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo Tamo junto E aí, Smith Simone, Simaria Oi, desse jeitinho Oi, coleguinha Shortinho curto desfiado Tão linda ela passou Viu, viu, assobiou O tio olhou desesperado A tia dele escondeu um tapetra, amou Tara, safado, você não tá vendo que ela tem idade Pra ser sua filha, não Se enxerga, tiozão O corpinho dela e o guardar de trânsito As asianas Manda um texto no canal do Jornal Ativa, 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 ativa Ativa, ativa, ativa Ativa, ativa, ativa Oре, ativa, 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 ativa Você é uma comédia mesmo Essa é mais uma 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 Essa é mais Essa é mais uma